Tire o seu sorriso do caminho O que eu quero passar A minha dor Hoje pra você eu sou um espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei porque juntei Minha alma sua O sol não pode me ver Perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos azustaram Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em seu amor A minha dor e os meus olhos azustaram A minha dor e os meus olhos azustaram A minha dor e os meus olhos azustaram Eu na sua vida A minha dor e os meus olhos azustaram Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinho em seu amor Tire o seu sorriso do caminho A minha dor e os meus olhos azustaram A minha dor e os meus olhos azustaram A minha dor e os meus olhos azustaram Ai me disseram Que eu via videota A minha dor e os meus olhos azustaram